O pessoal se manifestando aqui Acredito que eu tava filmando O meu celular reiniciou E eu perdi o vídeo Achei só A minoria vai ganhar Se ele vai quebrar da minoria É a minoria Vamos mostrar pra ele quem é a minoria A minoria é aquela campada de ladrão Que tá rolando aqui da técnica Acho que eu vou Caminhar um pouquinho aqui E eu vou mostrar a manifestação E eu vou mostrar a manifestação Ok. E o pessoal da... O negócio que eu não indico. Opa! Oi, Jorge! E aí, Jorge! Tá lá o pessoal se reunindo. É o resto? É o resto? É o horário da história. É o horário da história. Tudo bom? Tranquilo. Falou que não pode tomar cachaça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é isso? Ei! com essa pessoa que ficou tendo aqui. Acusa toda a galera aí, gente, por favor, avisa nos grupos, nos redes sociais, manda para os amigos aí, vamos embora, vamos ser a gente, por favor. Vamos lá sobre esses caras, que eles vão ver quem é roda nesse país. É isso aí, o pessoal está animado.